Professores e amigos da pequena Bárbara, que foi morta por um covarde ou covardes, canalhas, bandidos, fizeram homenagem a essa menina. Um ou o suspeito foi encontrado morto. A diretora da escola onde a pequena Bárbara Vitória, de apenas 10 anos, estudava, não conteve as lágrimas. Segundo Zarabeti, a garotinha era alegre, amável e educada com todos. Às vezes estava no pátio, ela vinha e abraçava a gente. Era uma menina tranquila, muito doce, uma menina carinhosa com todos nós. E ela ficava conosco o dia todo, então a gente vai sentir muita falta. Bárbara cursava o quinto ano. No colégio, todos se uniram para prestar mais homenagens. Nos cartazes, fotos e mensagens de saudade. O pedido era um só. Justiça! 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 A escola fica a 150 metros da casa de Bárbara. O trajeto feito foi o mesmo onde a criança foi vista ainda viva. Aos gritos de Bárbara presente, os alunos, colegas e funcionários da escola se uniram aqui no campo onde o corpo da menininha foi encontrado. Mais de 80 alunos participaram do ato e a comoção tomou conta. Quem acompanhou a passeata também se emocionou. Muito triste, muito triste. Uma menina, minha vizinha ali, da segunda casa, sempre estava comigo aqui. Ela e o irmão dela, a mãe dela e tudo. Acontece uma coisa dessas, né? É um absurdo, um absurdo, um absurdo, um absurdo. Maria da Conceição sempre via a pequena pelas ruas do bairro. Agora, ficam as lembranças. Miga, muito amiga, muito boa, muito criança. Muito, muito. A gente era correndo ali no caminho da padaria. É muito duro, é muito difícil. A gente conhece a Bárbara desde a barriga da mãe. É uma criança que era nossa. É assim que eu vou dizer sempre, a nossa Bárbara. Porque a gente lembra dela desde muito pequena. Olha aí, vai, vai! O que é isso? Tudo bem. Obrigado.